Gostou? É muito tempo que eu não tomo álcool. Tá tudo bem. Perfeito. A cada dia me surpreende mais. Eu adoro saber que você é tão saudável. Eu fiquei muito preocupado com o que aconteceu aqui na praça. Saiba que a minha intenção não era provocar nenhum problema com seu marido. Eu não quero isso. Não, não, não. Não se preocupe. Você não me dá problemas. Me dá muitas alegrias. Sempre consegue me fazer sorrir. Eu só espero que a gente não tenha que parar de nos... Não. Vou esclarecer uma coisa. O Refúgio e eu já estamos há um ano separados e o nosso casamento não tem um conserto. Mas pelo jeito que ele reagiu, eu acho que... Acho que ele continua te amando. E... E você? Ainda é apaixonada por ele? Sabe de uma coisa? Eu tenho que ir me trocar e eu já volto. Eu já volto, não demora. Me esperem lá fora. Como vai a minha Monserrat? Não esperava encontrar você aqui. O que que é? Estou ocupada. O Alejandro está me esperando. O Alejandro está esperando você? Essa é você, maldita. Essa! Essa é você! Uma patética drogada! Uma prostituta! Olha bem! Olha! Olha! Olha bem! Você não é ninguém. Você está completamente sozinha. O Alejandro, idiota... Não está aqui. E nunca vai estar, não ser nas suas asquerosas fantasias. Entendeu? Entendeu, imbecil? Isso, idiota. O chão. O chão é seu lugar. O que você quer de mim? Parabenizar você, seu lixo. Fez um ótimo trabalho. Essa é sua recompensa. O que você está esperando? Se arrasta. Se arrasta pela única coisa que faz você suportar sua asquerosa existência. Eu disse para se arrastar! Se arrasta agora. Eu adoraria ver a cara da idiota da Monserrat quando viu o carro destruído. Mas olha... Juntos nós vamos nos vingar de todos, Maria. De todas as malditas pessoas que nos fizeram mal. Vão cair uma a uma. O primeiro que eu quero ver morto é o infeliz do Ezequiel. O nosso escorpião... Já está cuidando disso. Essa é a sua primeira tarefa, escorpião. Quero que me traga a cabeça desse verme. E você tem... Só 48 horas para fazer isso, idiota. No contrário, a Josefina... Vai sofrer as consequências. Você já pode ir. Eu acho que vou ter que ficar mais um dia porque eu vou partir a sua cara. Como se atreve a entrar na minha casa durante a noite sabendo que eu não estou lá? Ah, por favor, Alejandro. Como se tivesse me avisado quando você ficava com a Monserrat. O que é que você quer dizer com isso, infeliz? Nada. Interprete como quiser. De você, eu espero o pior. Mas não da Monserrat. Está perdendo seu tempo se acha que eu vou duvidar dela. Dei. Alejandro, meu amor. Meu amor, passei uma noite inteira longe de você. Eu sei que foram só algumas horas, mas para mim parecia um século. Não consegui pregar os olhos a noite inteira. Não sei mais dormir sem o calor do seu corpo junto ao meu. Sinto muita falta. E meus filhos? O Laurinho perguntou muito por você. Você disse que eu estava preso? Não, meu amor. Eu disse que você tinha ficado na fábrica trabalhando a noite toda. Eu estou louco para abraçá-lo. E beijar a Romina. Sim. Olha, eu passei para deixar o Laurinho na escola antes de vir buscá-lo. Mas a Romina está nos esperando em casa com a mamãe Rosário. Vamos? Claro, vamos. Vamos. Bem-vindo, Padre Anselmo. Me disseram que o senhor esteve em um retiro de oração? É sim. Isso mesmo, Padre Tobias. Venho com a fé renovada e o espírito cheio de Deus nosso Senhor. Fico feliz, Padre. Eu já sei que mandaram para minha comunidade um sacerdote que está fazendo tudo muito bem. E acabaram de me informar que a Arquidiocese já tem uma resposta para a minha petição. Isso mesmo, Padre Anselmo. A partir de hoje, o senhor é o sacerdote desta paróquia, por indicação do senhor bispo.